Deus tentou te avisar, e você não compreendeu, mas por Deus, amar tanto a tua alma, Ele trouxe você aqui nesse vídeo uma vez mais para falar com esse tema com você. Eu te garanto, se você ignorar essa revelação, você vai travar, você vai bloquear uma bênção muito grande de Deus para a tua vida. Hoje é quinta-feira, dia 28 de setembro, e é a última vez que Deus aborda esse assunto diretamente com você. É muito forte essa revelação. Deus está falando, eu estou avisando. Eu vou te entregar tudo aquilo que Deus me mostrou aqui. O que vai chocar o teu coração? Outubro está chegando, Deus tem pressa em falar contigo sobre uma situação e você sabe que é verdade. Já coloca teu nome aqui no campo de comentários para eu orar pela tua vida. Eu oro por todos os meus seguidores. Aproveite e dê o like aqui para fortalecer essa linda obra de Deus. Deus usou profetas, Deus está usando o acontecimento. Está até calor demais, Deus está usando os climas para despertar os escolhidos dele para falar com quem tem que ser falado. Escuta, porque o mês de outubro está chegando, o fim está se aproximando e o Senhor tem pressa em falar contigo sobre uma promessa. Deus te separou para uma grande obra. Aleluia! É muito forte de arrepiar o corpo todo. O inimigo está criando uma barreira de resistência espiritual para essa mensagem não chegar no teu coração. Por que Deus está dizendo, eu tenho pressa para te usar, eu tenho pressa para cumprir na tua vida, uma grande chamada. Eu tenho pressa para realizar no teu coração o meu querer e o meu efetuar. Eu vejo você sendo destacado ao glória. Deus tentou te avisar e você não compreendeu. Mas por Deus, amar tanto a tua alma, ele trouxe você aqui nesse vídeo uma vez mais para falar com esse tema com você. Eu te garanto, se você ignorar essa revelação, você vai travar, você vai bloquear uma bênção muito grande de Deus para a tua vida. Hoje é quinta-feira, dia 28 de setembro e é a última vez que Deus aborda esse assunto diretamente com você. É muito forte essa revelação. Deus está falando, eu estou avisando. Eu vou te entregar tudo aquilo que Deus me mostrou aqui. O que vai chocar o teu coração? Outubro está chegando, Deus tem pressa em falar contigo sobre uma situação e você sabe que é verdade. Já coloca teu nome aqui no campo de comentários para eu orar pela tua vida. Eu ouro por todos os meus seguidores. Aproveite e dê o like aqui para fortalecer essa linda obra de Deus. Deus usou profetas, Deus está usando o acontecimento. Está até calor demais, Deus está usando os climas para despertar os escolhidos dele para falar com quem tem que ser falado. Escuta, porque o mês de outubro está chegando, o fim está se aproximando e o Senhor tem pressa em falar contigo sobre uma promessa. Deus te separou para uma grande obra. Aleluia! É muito forte, de arrepiar o corpo todo. O inimigo está criando uma barreira de resistência espiritual para essa mensagem não chegar no teu coração. Por que Deus está dizendo, eu tenho pressa para te usar, eu tenho pressa para cumprir na tua vida, uma grande chamada. Eu tenho pressa para realizar no teu coração o meu querer e o meu efetuar. Eu vejo você sendo destacado ou glória.